Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo Dekar, pra hoje um dia histórico pra mim, cara, é muito importante essa marca, chegando a 10 mil seguidores na live, cara, isso, putz, foi durante a live com o Salatiel do canal AMX Gameplay, eu vou postar o link na descrição do vídeo, queria agradecer muito ao Salatiel pela oportunidade de participar com ele nesse bate-papo ao vivo no canal, agradecer também ao pessoal do CG Corp, que gravou um podcast comigo, também vou colocar na descrição do vídeo, quem quiser conferir esses bate-papos, todos estão na descrição do vídeo, os links completos com todo o bate-papo, e a galera do Nós Nerds também, que gravou comigo um podcast semana passada, todos esses links estão aqui na descrição, agradecer a todo mundo, e, putz, agradecer também, aproveitar esse vídeo pra comemorar os 20 mil inscritos no canal, que são marcas, assim, que eu jamais almejei, jamais imaginei que fosse chegar na minha vida, cara, então é muito importante pra mim, essa força que vocês dão pra mim aqui, na live, me seguindo, mandando mensagem, e, cara, é, eu fico, eu fiquei até emocionado durante a transmissão, porque, é, eu jamais imaginei chegar nesse, no tanto de pessoa me seguindo, esse número, né, esse número tão expressivo de seguidores na live, de inscritos no canal, que pra mim é muito, é muito gratificante poder estar ajudando vocês aí, da minha maneira, né, da maneira como eu posso, com dicas, e com vídeos, e tudo mais, eu gosto muito de fazer isso, e, é, um cara que é apaixonado por Xbox, e por videogame, é muito gratificante poder ter vocês aí, do outro lado, deixando sempre uma mensagem, um comentário, uma curtida, compartilhando os vídeos, e se inscrevendo, os inscritos no canal, e os meus seguidores aqui na live, é por vocês, que continuo fazendo, todo esse trabalho, de formiguinha aí, de, tentando levar um pouco mais de, algumas coisinhas, né, que a gente acaba descobrindo, e aí, tenta compartilhar com vocês, então, eu agradeço de coração mesmo, a todas as pessoas que me ajudaram, nessa jornada, nesses últimos 10 anos, a minha família, que é muito importante pra mim, meu pai, minha mãe, que sempre... sempre me deram suporte, e tudo mais, mesmo com muita dificuldade, a gente vai levando a vida, é, todo mundo sabe que não tá, a vida não é fácil pra ninguém, e, ainda mais, é, tentando viver de games no Brasil, como gamer, é muito complicado você sobreviver no país, e, um cara que, é, alguns anos atrás, era completamente desconhecido, é, se tornar, é, ter um, 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 certo reconhecimento da comunidade, agradecer muito mesmo, ao, pessoal, do, do, do Game Wall, o Samy Anderson, que fez uma entrevista comigo, também vou colocar na descrição do vídeo, é, agradecer demais, também, o pessoal do Inside Xbox, o Nelson, que me convidou pra uma entrevista super legal, também vou colocar na descrição do vídeo, depois que eu apareci no Inside, depois que eu apareci no Game Wall, é, e também a matéria que saiu, comigo na revista Xbox, de 2013, é, acho que foi em novembro de 2013, também, depois disso, meio que, a galera começou a mais, a reconhecer, a me conhecer, enfim, agradecer também, a todos os que eu falei no começo do vídeo, os podcasts que me convidaram, o Salatiel, o Seiji Corp, e o Nós Nerds, e, agradecer o Pablo do Wall, né, o Pablo Gamer, o link, a descrição, o canal do Pablo está aqui no, no, no link, né, do meu canal, ele fez uma matéria super legal comigo também, é, agradecer a todo mundo que me, que me, que me deu força nesses últimos, nesses últimos anos, mesmo nas horas mais difíceis, a todos os meus amigos da live, eu não vou falar nomes, mas vocês sabem de que eu tô falando, eu tô com vocês na live, todos os dias, e, cara, é uma marca, assim, que, 20 mil inscritos no canal, pra mim, eu, há pouco tempo eu tava comemorando 300 inscritos, cara, mil inscritos, e 20 mil, pra mim, é, é, assim, eu não sei explicar, cara, sabe, eu não consigo, como eu falei na live com o Salatiel, eu não consigo imaginar 20 mil pessoas me seguindo, cara, 20 mil, 10 mil pessoas me seguindo na live, sabe, pra mim é muita gente, então, é, é, é muito surreal pra mim, cara, é muito surreal, e, é muito gratificante você, ter esse reconhecimento, e, ter esse carinho da galera, de mandar sempre uma mensagem pra mim, pô, Arnaldo, parabéns pelo canal, é, sabe, eu tento responder todo mundo à medida do possível aqui na live, recebo muita mensagem, tem aqui, tem 33 mensagens aqui pra responder já, então eu faço questão de responder todo mundo, a galera que manda mensagem pra mim sabe que eu respondo, é, e, sabe, é, é só alegria, galera, mesmo passando, é, dificuldade, aperto, não tendo grana, é, sabe, é, é, é gratificante, é gratificante, e, não tenho, não tenho palavras pra, pra, sabe, é, tentar explicar o que eu tô sentindo, e, é, muito bom, cara, sabe, ter, vocês aí do outro lado, e, é, por isso que a gente continua, os pequenos canais continuam, a gente vai continuar, e, vamos, é, Xbox no coração, e, cara, muito bom, muito obrigado mesmo a todo mundo, a todas as mensagens de apoio, a todas as mensagens aí carinhosas que vocês me mandam, é, a galera que tá ajudando no Patreon aí, tem pouca gente ajudando, tem uma galera aí ajudando, mas, cara, os poucos que tão ajudando já, putz, muito legal, a força que vocês tão me dando, não contava com toda essa repercussão que ia causar o Patreon, eu criei assim, meio que sem, sem muita pretensão, mas, eu agradeço a todos que ajudaram, mesmo, da doação mais alta até a doação mais baixa, é, quem, sim, sensacional, cara, eu não esperava, é, tanta, tanto feedback assim no Patreon, e, eu agradeço demais a todo mundo, e, chegando a essa marca aí hoje, semana, algumas semanas atrás eu tinha chegado a essa marca de 20 mil inscritos, eu falei, não, vou fazer um vídeo lá, vou juntar logo tudo numa coisa só, então, tem o meu Twitter também, a galera que quiser me seguir no Twitter, é, só procurar ArnaldoDK, né, arroba ArnaldoDK, tá chegando a quase mil seguidores no Twitter, tem o meu Instagram também, que eu posto algumas fotos aí, mais coisa da live mesmo, que é ArnaldoDK também, é tudo ArnaldoDK, enfim, então, agradecer demais a galera mesmo, muito obrigado a todos que estão me seguindo aqui na live, a todos que estão inscritos do canal, é, muito obrigado mesmo, galera, então, vejo vocês na live aí, qualquer dia, um bate-papo na live aí, qualquer coisa aí, tem o meu Twitch também, twitch.tv barra ArnaldoDK com gameplays ao vivo, enquanto eu não consigo um computador melhor pra fazer transmissão diretamente pelo YouTube, eu vou usando o Xbox One, eu vou usando o Xbox One mesmo, que é a ferramenta que eu tenho por enquanto, o meu computador é muito precário, assim, eu não consigo fazer uma transmissão decente pelo meu computador, eu queria muito estar transmitindo pra vocês direto pelo YouTube, mas por enquanto não vai dar, se de repente até o final do ano, se eu conseguir juntar uma grana, talvez eu compre um, eu faço um upgrade no meu computador, no meu desktop, ou eu compro um laptop, que ficaria mais fácil de carregar minhas informações e bater papo com vocês em tempo real, porque pelo celular é meio complicado, então é isso galera, é só um vídeo de agradecimento mesmo, muito obrigado pra todo mundo, cara, vocês são demais, eu quero ter, torcendo muito pra ter oportunidade de encontrar todo mundo nessa BGS agora, de 2016 agora, mês que vem, eu vou estar na BGS na sexta, no sábado e no domingo, então eu quero ter o privilégio de encontrar com vocês aí na BGS, dá um abraço, tirar uma foto com todo mundo, beleza galera? Então, Xbox no coração, Arnaldo D.K. se despedindo pra você com... se despedindo de vocês aí, e... é isso cara, então... quem sabe agora o próximo vídeo com 30 mil inscritos no canal e 15 mil seguidores, não sei né, vamos ver, vamos ver se chegar nessa marca aí até em breve, então, quem quiser me seguir na live é só adicionar Arnaldo D.K., só procurar Arnaldo D.K. e me adicionar, Arnaldo D.K. tudo junto, e... no YouTube aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, deixa uma curtida no comentário, se inscreve, é blá, e um salve do Peposo, chega aí Peposo, Peposo que as pessoas tanto adoram, o pessoal tá pedindo mais D.K. News aí, eu vou fazer mais D.K. News para nós introduzirmos o Peposo e dar umas porradas no Peposo aí, esse sonista, esse ursinho sonista desgraçado, beleza galera? Então, brigadão, é a força de todo mundo, um abraço, até o próximo vídeo e vamos aumentar essa meta aí, né, 30 mil inscritos aí, quem sabe um dia chegar em 100 mil, cara, e ganhar aquela plaquinha maneira e guardar assim, né, seria muito maneiro, é uma meta aí, né, vamos ver, né, um dia a gente chega lá, beleza, com a ajuda de vocês e com a ajuda da Microsoft lançando novos consoles aí, mais coisa aí pra gente poder jogar mais, então muito obrigado galera, até o próximo vídeo, um abraço, muito obrigado de coração, tamo junto, valeu!